Olá, fera! Aqui ele diz o seguinte, ó, quando uma onda sonora se desloca de um meio material para outro diferente, e aí ele vai colocar as alternativas. Vamos ler aí, por exemplo, a letra A. Ele diz que a frequência permanece inalterada, mas a velocidade de propagação e o comprimento de onda mudam. Vamos analisar aqui comigo. Imagina que a gente tem uma certa fonte sonora aqui, que vai emitir o som. O som é uma onda, vai se propagar aqui no meio 1, vai passar para o meio 2. Toda vez que houver mudança de meio, lembre que a característica da onda que depende do meio é qual? A velocidade. Então a gente já sabe aqui que a velocidade vai ser alterada. V1 é diferente de V2. Já vou destacar aqui, ó, esse V2 é diferente do V1. Só que tem um detalhe, ó, a frequência só depende da fonte. Concorda comigo que essa onda que está no meio 1 foi produzida por essa fonte? E essa onda do meio 2 também foi produzida por aquela fonte? Então a frequência aqui, ó, vai ser a mesma. A frequência 1 e a frequência 2 vão ser iguais, ó. A frequência permanece inalterada, ok? A velocidade vai mudar porque mudou as características físicas do meio. E o comprimento de onda a gente analisa a partir da nossa equação V igual a λf. Pensa comigo, ó, se a frequência permanece inalterada, f permanece inalterado, e a velocidade, por exemplo, aumenta, então o comprimento de onda vai aumentar também. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui também, já que a frequência é constante, ó. Se a gente olhar a proporção matemática, elas são diretamente proporcionais. Então se a velocidade vai ficar diferente e a frequência é a mesma, com certeza o comprimento de onda vai mudar na mesma proporção que mudou a nossa velocidade, ó. Porque eles são diretamente proporcionais, velocidade e comprimento de onda. Então a letra A está perfeita, ó, lê comigo. A frequência permanece inalterada, mas a velocidade de propagação e o comprimento de onda vão mudar, ó. É justamente isso que a gente chegou como conclusão aqui. Letra A é o nosso gabarito. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.